Fala aí apaixonado por carro, mais um vídeo aqui a bordo da Tucson, amada e odiada Tucson E hoje eu vou trazer pra vocês aí o porquê que a Tucson é a queridinha do SUV Por que que a Tucson é tão falada e tão desejada, tão pesquisada nesse segmento de SUV aí A gente sabe que os carros hatch e sedã estão deixando de existir aos poucos né As montadoras estão investindo pesado aí nessa categoria de SUV Porque é o que tá vendendo né Montadora não vai produzir aquilo que ela não vende Então ela tá tendo demanda por carro mais alto Ela já aproveita a plataforma desses carros hatch aí Melhora um pouquinho Pronto, é um SUV E aí bota no mercado pra poder vender Então é uma categoria que tá crescendo bastante Sendo muito procurada E no caso da Tucson especificamente É um carro barato pra se adquirir Por tudo que o carro oferece em si Ele é um carro que tem um preço relativamente bom Acessível né Um preço acessível Na faixa aí de 27 mil Até uns 44 mil você consegue encontrar a Tucson aí A venda Então é uma faixa de preço acessível pra algumas pessoas Então estão migrando aí pra essa categoria de SUV Um outro ponto Por que a Tucson é queridinha Porque ela é um SUV de verdade É se você for comparar a altura em relação ao solo aí Comparando com outros carros aí Que se dizem SUV Você vai ver que a Tucson Ela tem realmente uma altura elevada Você consegue vencer aí alguns obstáculos Com facilidade Certo Um outro motivo por que a Tucson é tão queridinha É a sua confiabilidade mecânica A Tucson é um carro que não quebra Você não vai ver Relatos aí de Tucson Dando problema Desde que feita a manutenção Direitinho preventiva Certo É um carro confortável É um carro silencioso Eu tô aqui a 90 km por hora praticamente E você não ouve muito barulho interno Apesar dela não ter a manta A manta acústica lá embaixo do capô Mas você não ouve muito barulho de motor Dentro aqui da cabine da Tucson Então é um carro confortável Silencioso Confiável Certo Um SUV de verdade E tem um preço acessível Então acho que é por isso aí Que a Tucson tá caindo no gosto da galera E essa versão aqui Um pouco diferenciada Que é a 4x4 Mais rara de se encontrar Certo Ela foi fabricada até 2010 E era importada Depois que ela passou a ser nacionalizada Extinguiu essa versão 4x4 aí Que é a 2.7 E só passou a ser fabricada a 2.0 4x2 Que também é um excelente carro Então você viu aí O porquê da Tucson ser essa Queridinha da galera aí do SUV O mercado tá mudando O pessoal não tá querendo mais carro Sedã e hatch Tá migrando pro SUV Às vezes até sem necessidade Às vezes até sem necessidade Às vezes tem pessoa que não usa Esse recurso Eu sou um exemplo disso Pouco uso aqui O recurso do 4x4 Mas Só entrar em um carro mais alto Um carro com porte maior Você se sente mais Seguro E as pessoas estão Buscando isso aí O mercado atualmente Valeu Obrigado Tamo junto